Fala galera Kikin, fala vagabes trazendo mais vídeo pra vocês de treinos e galera no vídeo de hoje é um negócio um pouco diferente Eu vou fazer cada treino com um carro diferente, beleza? Um carro aleatório na verdade Sei lá, só pra mudar um pouquinho, já vou selecionar aqui meu carro aleatório, vamos ver Breakout, mas não breakout, eu não vou mudar Decalque, turbo, sei lá, muita mão Então vamos direto pros treinos, eu já baixei 3 treinos aqui O Faster Training Pack do Pedro Antônio, que é All Star Striker, Midnight E o Paravagabes aqui pro golho do Amazica e também o Redirect Jaser do Flying Cielo, beleza? É, isso aí, vamos começar aqui pelo Faster Training Pack do Pedro, vamos ver como é que é É Knight, né? Manfiel Knight, vamos ver a primeira fasezinha Pelo jeito a bola vai até a parede, deixa eu ver como é que vai ser Beleza, vou até fazer aqui do teto Será que dá de... Nossa, se eu fizer de primeira Seria a mitagem, hein? Eu vou tentar fazer assim um gol Porque pelo jeito a bola vem perfeita pra fazer um golzinho assim Errei Vamos fazer parte Ah, acho que já... Ah, acho que eu chutei muito forte Vou ter que chutar um pouquinho mais devagarzinho na diagonale Que foi! Beleza, mano! Não foi tão bonito assim Porque a bola tava quase no chão, mas... Ó, 104, é forte, né? Quando o cara desce assim, dá um tapão, a bola vai forte Mas foi bonito o gol Começamos fazendo gol bonito aqui Vou ver se com dá fasezinha Tá, beleza, a bola vem aqui Pelo jeito a gente vai jogar Beleza, mano! De primeira, golaço, golaço de prima Golaço de prima Olha ali Eu queria fazer esse aqui de primeira porque... Né, pelo menos agora eu garanti um... Garanti não 0% Vamos ver se aqui projeta um... Redirect, é? Pois é Redirect... Ah, não! Cliquei sem querer Ah, não dá pra pegar Liguei sem querer na tecla A Depois que eu me liguei Ah, quase Tá, pegar o percaut tem uma ponta Tipo uma tábua Tem que tentar pegar mais ou menos na ponta dele E a bola vai forte Tipo assim, é Nossa! Quase completei no dunk Quase completei no dunk Tentei fazer uma coisa louca Aí, errei de novo, sério Tem que tentar pegar um pouquinho na ponta dele Agora foi, beleza Tem que tentar pegar sempre na ponta Bonito redirectzinho com breakout Um carro aí que eu acho da hora Não sou tão bom Com ele, mas é da hora, né Vamos ver se aqui projeta outro redirect Vamos ver... Tá... Quase de prima, cara Quase de prima A bola vai ter que ir rapidinha Tá, pegar aqui ligeiro Errei Quase de primeira Que pena, mano Ah! Ah, mano Eu apertei R sem querer antes, cara Sou muito trouxa Ah, tá louco Às vezes meu dedo já fica no... Gol! Beleza! Beleza! Só porque eu tava me lamentando aqui, hein Fiz agora Que na real a tecla de resetar e backspace, né Só que eu boto na tecla R Porque eu acho mais fácil Vamos ver... Ô, louco! O que que houve ali? O que que houve... Ó, a bola, ela vai... Ela ganhou um impulso do nada, mano Tá, calma Você tem que tentar pegar... Ah, por um pouquinho Nossa, entrou, cara Entrou? Como é que essa bola entrou? Eu achei que ia lá fora, esse negócio Entrou lá no cantinho, olha ali Uh, foi da hora o gol, hein Gostei do golzinho A bola tá lá em cima Acho que tem que vir aqui pelo gol, né É, pelo jeito tem que subir aqui pela parede do gol Ih, a bola não se mexe Tá Tá, então é só vir aqui Nossa, o que que eu fiz? Esqueci de dar boost Esqueci de subir A bola fica parada Então até que é de boost isso aqui Vou vir aqui na capa Tentar dancar, talvez... Ah, quase 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 Opa Full controle Full controle Full controle Tá louco Full controle Tá fazendo aqui uma vez, né Eu fazia muito isso Gol Gol Nossa, que gol Olha, olha Esse aqui, ó O controle de costa, mano Uma vez eu fazia muito gol assim Acho bem da hora fazer de costa E é eficiente É eficiente, eu acho 65 Olha lá Esqueci de condição Vamos ver como é que Ah, eu me lembrei que no último vídeo que eu fiz De treino O cara falou pra eu dar um toque Ó Tipo isso, ó Dar um toquezinho e depois pular Ó Já foi Beleza É melhor porque geralmente fazer mais afobada Tem que dar um toquezinho e pular 15% Da hora o treininho aí Vamos pro próximo, então Esse aqui foi do Pedro, né Vamos aqui pro pro gol Ele é de defesa, então Do Amazica, né Pro gol Vamos ver se é Se é pro bagulho mesmo, né Então vamos dar um play aqui Ah, esqueci de mudar o carro Esqueci de mudar o carro Cada treino Um carro diferente Valeatório Vamos mudar aqui Randal, Randal Tá certo O carro que eu menos joguei no jogo Acho que foi esse aqui, mano Roadhog Vamos Vamos lá, então Ele defendendo Tá, beleza Primeira fase foi de boa Se é pro gol Ele acho que esse treino vai ser um pouco mais de boa, né Pra defender Vamos lá Segunda fase Ih, nossa Achei que ia mais rápido Nó, quase tomei Quase tomei Eu achei que a bola ia vir mais rápido Eu acelerei até demais Mas deu pra pegar Beleza Essa fase aqui é Tranquila até Save de jogo, né É bom treinar isso Sabia Sabia que ia bater no teto Só fiquei olhando Eu fiquei pensando Não, essa bola não pode Não pode bater Não pode ir direto Ah, por pouco Cara Essa bola foi um pouquinho rápida Beleza Beleza Beleza, beleza Vamos lá Fizemos já Cinco fases seguidas Isso daqui E Beleza Nossa, ó Vamos tentar pelo menos fazer nove Só com seis de Tô com seis de sete, né Nossa Que vem muito rápido Essa bola vem rápida Beleza É, não é tão difícil Eu que rateei agora Já errei Nossa, mano A bola pica Tem que dar talvez um É Double jump Eu que fiquei Mongolando ali Double jump Tá, seis de nove Vamos ver se dá pra gente Fazer pelo menos sete Picar aqui A gente Vai Beleza Beleza Sete de dez Compitamos aí 70% do treino Para vagabos Valeu aí pelo título Do treino, mano Treino da hora de gol aí Mano, treino de goleira Sempre muito bem-vindo Eu que sou uma lepra Total na defesa Então vamos lá Trocar de treino Um por último Se eu fizer de repente Rapidinho Vou até fazer mais treinos, né Redirect De jazer Esse aqui que eu não fiz, né Do flying Do flying Vamos lá Então só tem quatro Na verdade Eu nem tinha visto Só tem quatro Então Vamos lá já fazer Esse treininho aqui Do jazer, ó Tem que ser Ah, esqueci do carro Esqueci do carro Como sempre Como sempre Vamos dar aqui Random Ah, mano O jogo está de troll Esse carro Não, eu estava brincando antes Eu acho que esse carro Foi o que eu menos joguei Vamos ver Na verdade é o Roadhog Isso aqui é X Meu Deus, mano Esse carro é muito pesado Nossa Eu não sou de Não Não, não, não Falando sério agora Esse carro é muito pesado Tem uma diferença enorme Nossa, cara Até para pular com ele Ó Ó, ele deu para fazer um gol da hora Nossa Eu não sou muito de notar A diferença de peso Mas esse carro eu notei Não, esse carro eu notei Sério mesmo Pô, o bagulho pede 37 toneladas Nossa, Liz Nem saí do chão Ele consegue quase Tá, né Ia ser gol Mas Que chute Dois por hora Ia ser aquele, né Também Foi Beleza Foi Não foi dos melhores chutes Olha esse chapéu roxinho Que bizarro na cabeça Que bizarro Lá no cantinho Vagabones Vamos lá Pelo jeito Isso aqui Ia bola vai ter que Rapidinha Perdi o tempo dela Até que vai rapidinho Ah Quase Quase no toque sutil De novo Pô, foi igual Acho que eu repeti O bagulho Tá Nossa, beleza Esse gol que eu tava querendo O de antes que eu fiz agora Que ia entrar O de antes não ia ser tão da hora, né Então esse aqui Ó, esse aqui Beleza Forte, né Forte Carro pesado Pelo menos tem as bicuda master Vou ver esse direto Subir na parede Tentar mandar Errei Sei lá, mano Esse carro aqui é muito pesadão Muito pesadão Tem que tentar Foi Nossa Golaço Golaço Até o barulho desse Nito Tá me deixando com Com Ah, sei lá Esqueci o que eu ia falar Mas beleza O gol foi da hora Completamos já Era só o 4, né 0% Porque Pô Nunca joguei com esse carro Na minha vida Mas o treino era da hora, mano Pena que teve poucas fases aí, né Eu vou procurar outro treino aqui Quando eu baixar ele Eu volto, beleza Galera Baixei outro treino aqui Vamos já sortear o carro Tá Esse aqui já foi Beleza Vai esse aqui então Vai esse aqui esse carro Já joguei até uma vez Uma época eu jogava até bastante com ele Quando eu comecei a jogar Eu baixei esse treino aqui Para o goleiro do Guilherme Meu xará Para o gol 11 fazinhas Vamos lá Então fazer esse treininho aqui Do meu xará, né Pra quem não sabe Meu nome é Guilherme Vamos lá defender aqui Beleza Primeira fase Pegamos de Prima De Prima Chapeuzinho De Pedreiro Básico Nossa Quase que eu não pego essa Sério mesmo Quase que eu não peguei essa bolinha Vamos ver se sou aqui Beleza 3 de 3 Estamos 100% agora nesse treino Quase fiz um redirect Olha isso Não, não Olha isso Eu saí meio errado Nossa Quase fiz um golaço de redirect Mas Deu Certo Beleza Quase fiz um redirect Antes 5 de 5 Estamos Estamos bem nesse treino aqui Beleza Vou tentar fazer Se eu fizer assim 100% vai ser massa Nunca fiz 100% de primeira Até agora Vamos ver esse aqui Esse aqui vai dar, né Tranquilo 7 de 7 Falta mais 4 4 fasezinhas aí Tentar acertar de Prima Vamos ver Vamos Nossa Ou eu tô mais pra redirect Do que pra defender Nossa Quase fiz um golaço Mas beleza Deu certo Opa Que eu tiro Tranquilo 9 de 9 Vou fazer só mais 2 Nossa Eu nunca fiz 100% de Prima Sério mesmo Nessa série aqui Não Beleza Só mais 1 Só mais 1 fasezinha Só mais 1 Vamos lá Vamos lá E Ah Beleza Beleza Quando eu vi Eu já achei que a bola Ia ser bem forte Mas foi de boa 11 de 11 100% Deixa eu até ver Nossa Eu nunca fiz 100% Assim de Prima Nessa série Acho que eu nunca tinha feito 100% Sim Acabou que Esse treino aqui Eu fiz rapidinho também 100% E treino aí de goleiro Da hora Também Pro goalie Não era tão difícil assim Eu vou procurar outro Então Vou fazer 5 Já de uma vez Já que esse treino aqui Eu fiz rapidão até Galera Baixei o outro treino aqui Dunkando Para vagabes Do Gamecraft Beleza Então vamos lá 5 faseszinhas Acho que vai dar o tempo da hora Vamos ver Ah Beleza Aqui é o dunkzinho normal E De Prima Beleza De Prima Claro que eu não faço 5 de Prima Senão eu vou ter que pegar outro Porque Se eu fizer Ah Esse aqui é mais difícil Sim Foi de Prima também Beleza Esse aqui foi Geralmente Eu erro esses dunkzinhos Que a bola Esses dunkzinhos são bastante Legal de treinar Porque é Muita situação de jogo assim Mesma coisa Que do outro lado Ah Dessa vez eu errei de primeira Deu no travessão Tô bem hoje Tô bem nos treinos hoje Mas Tacum Esse mesmo carro Que eu até gosto de usar Esse aqui Se é dunk Vai ter que bater ali Ah Errei Errei Calma Uau Errei de novo A bola foi por cima Foi Beleza Beleza Nossa Tô fazendo rapidinho Os treinos hoje Rapidinho Já foi 4 Esse aqui foi penúltimo Foi bonito Esse gol A bola bateu Da hora Da hora Esse aqui é um dunk de costas Pelo jeito Ah Esse gol ia ser merda Foi 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 Quantos por hora Foi isso Cara A bola ficou na 12 12 km Por hora Beleza Esse aqui Já foi 5 É Foi 5 Mano Dunkando para vagabras Valeu pelo título Fiz 40% Foi 2 de 5 Rookie Striker O cara botou um Hulk Não era tão Hulk Acho Esse treino Mas foi da hora também Então foi isso Obrigado Pelos 5 treinos Eu peguei 5 Hoje Fiz até Bastante Vamos lá Obrigado Pelo Pedro Pedro Antônio STS Beleza Salve aí para Tipo Amazica Também Para o Para o Flying Cielo Flying Cielo Nossa mano Tô bugado Para ler esse nick Que ele fez O de Redirect Para o Guilherme Meu charazão Que fez o treino Que eu fiz 100% Felizão aqui E para o Gamecraft Que fez o Dunkando Para vagabres Que eu acabei de fazer Então é isso galera Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que todos os treinos Vão estar na descrição Beleza Os códigos deles aí E se vocês tem um treino Que acharem bacana fazer Podem deixar nos comentários Beleza Então é isso aí galera Obrigadão por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Fui